Meu nome é Sofia Bogle, há mais de 25 anos, fundei a empresa Save O Books, para que todos possam aprender a consertar livros antigos. O livro que vou restaurar hoje é o livro Conto de Fadas do autor Hans Christian Andersson, do final de 1800 e início de 1900. A primeira coisa que fazemos em praticamente todas as restaurações completas é separar a capa do bloco de folhas. A ferramenta que eu gosto de usar é uma faca especial para o conserto de livros. Ela tem uma ponta arredondada e é menos provável que cause os danos que um estilete de precisão causaria a um livro. Estou removendo a cola antiga. Ela tem muita acidez e se eu a deixar no livro, vai afetá-lo mais tarde. Quando você remove parte do material original e sabe que vai substituí-lo por algo, é bom marcar exatamente onde estava em relação aos outros materiais. Neste caso, eu usei um lápis e um pedaço de papel para marcar onde o original ficava. Aqui eu estou usando um bloco de lixa para limpar as bordas destas tábuas. Assim, elas ficam mais lisas e bem acabadas. É possível fazer uma boa limpeza geral usando a faca de conserto de livros. Aqui eu estou usando a faca para remover alguns pedaços de sujeira que estão presos à contracapa. Quando você restaura um livro, geralmente todas as páginas ainda estão conectadas e algumas delas serão beneficiadas com esta minha técnica de lavagem. Ela nos ajudará a tirar a cola das páginas, de uma maneira que você não poderia fazer se elas ainda estivessem presas ao livro. Para lavar uma página e se livrar da cola, basta colocá-la em uma bacia com água bem quente. Você não vai precisar de nenhum aditivo para limpar estas páginas. É apenas água quente e é surpreendentemente eficaz. As páginas podem ficar na água por horas. A única coisa é que você terá que ser muito delicado com o papel, porque ele fica em um estado mais delicado quando está na água. Aqui eu estou usando uma microespátula para ajudar a separar a página e também estou usando uma régua para ajudar a segurar a outra página. Você também pode usar um pincel macio para ajudar a remover a cola antiga. Quando você estiver retocando qualquer coisa preta na capa, é melhor usar uma caneta técnica. Essa é uma caneta Micron 08 com tinta permanente. Quanto menor a ponta, melhor. Não use uma caneta Sharp. Elas danificam a capa e também desbotam. Enquanto eu estava limpando, também notei que parte da gravação dourada tinha sido removida. Quando falo gravação dourada, estou me referindo ao título que foi escrito nessa estampagem que imita ouro na capa do livro. Algumas pessoas chamam de gravação em relevo. Originalmente, isto era estampado com placas de metal quente e papel metalizado direto no livro. A melhor maneira de preencher a gravação em relevo é usar tinta metalizada dourada. Estou usando um pincel delineador que me permite pintar tudo de maneira cuidadosa. Mas você vai cometer erros. Nesses casos, você pode remover a tinta dourada usando um afastador de cutícula. Desta maneira, você consegue remover a tinta dourada. Se você quiser homogeneizar a cor do seu livro e retocar as capas, fazer isso não é tão difícil quanto parece. Veja que este é um marrom esverdeado. As cores acastanhadas são as que tendem a estar nestes livros mais antigos. Elas têm um aspecto que se assemelha ao barro. E a maneira de atingir essa cor mais lamacenta é através do círculo cromático começando da cor que você pensa que é. Depois, você acrescenta outras cores para dar esse aspecto do barro. Quando houver rasgos nas páginas e você quiser repará-los, recomendo o uso de papel japonês que é bem fino ou cola para livros. A cola que eu estou usando aqui é a base de arroz. É basicamente uma pasta de amido de arroz. Um papel mais fino será melhor do que um mais grosso. Então, não use muita cola. Deixe tudo à mão. Coloque o miolo do livro na capa na posição correta. Agora é só colar todas essas partes. Você vai colar de volta a contracapa a esse papel decorativo e depois basta fechar a capa dura por cima de tudo. Nessa etapa, é importante colocar uma folha de papel de cera entre as páginas. Por fim, basta colocar uma tábua para fazer peso. Quando descobri que faltavam páginas neste livro, encontrei uma versão da história que se encaixava perfeitamente ao exato trecho onde as páginas tinham começado a sumir. Para isso, eu usei um papel sem a CD chamado Antique Enlif. Depois, eu usei um lápis de cor marrom para pintar as bordas das novas páginas que acrescentei ao livro. O objetivo é que elas não se destaquem, evidenciando a adição das páginas novas. Isso é tudo. Veja esse resultado. Inscreva-se. Obrigado.